Fala, bravateiros e bravateiras! Eu sou Gabi Ramos do canal Bravata FC e hoje a gente vai falar de mais uma página triste na história do clube de regatas do Sotagama o seu quarto rebaixamento, o que levou a esse momento o que você, amigo vascaíno, ou você que torce para outro time quer se informar sobre o Vasco, pode esperar do futuro tudo isso depois da nossa vinheta Se não é nada, eu quero pedir para você que ainda não é inscrito no nosso canal que se inscreva, sua inscrição é muito importante para o nosso crescimento se você puder também, dê o seu like ou o seu dislike comente nos nossos vídeos, compartilhe com os seus amigos esse engajamento é muito importante para o crescimento do nosso canal para a gente gerar mais conteúdos, falar não só do Vasco, mas falar de outros times também então a gente conta muito com você para ajudar a gente nessa empreitada Bom, falando do Vasco agora, sobre o seu quarto rebaixamento para mim, como vascaíno, um momento muito triste da história do clube mas uma tragédia anunciada a minha visão, eu respeito quem tiver uma visão diferente e achar outra coisa do que pode ter levado o Vasco a essa situação mas eu não consigo dissociar ou separar o que aconteceu lá na Lagoa com o golpe de Alexandre Campello em 2018 em cima de Júlio Branche todo aquele papo que vocês já conhecem que fez Alexandre Campello se tornar presidente do Vasco da Gama desrespeitando a vontade dos sócios e fazendo uma gestão ridícula, estapa fúrdia no Vasco o Vasco, desde que Alexandre Campello assumiu não venceu o Flamengo em nenhuma vez a primeira presidente da história do clube que sai com essa marca além disso, Alexandre Campello também não conquistou nenhum título com o Vasco da Gama e por fim, além das vendas ridículas de bons talentos da base você pode pegar aí Matheus Vital, Paulinho vendas muito abaixo do valor que esses jogadores tinham o rendimento nos campeonatos brasileiros sempre demonstrou que tinha alguma coisa errada nessa gestão desse cara à frente do Vasco da Gama em 2018, no primeiro ano da gestão Alexandre Campello o Vasco chega na última rodada independente de empate para se livrar do rebaixamento o Vasco empata com o Ceará jogando muito mal, um jogo 0x0 que o Ceará teve várias chances e mesmo assim o Vasco conseguiu se livrar em 2019 o Vasco também flertou com a zona de rebaixamento durante um bom pedaço do campeonato mesmo após a chegada do Vanderlei Luxemburgo e aí da metade para o final do segundo turno a gente teve um crescimento e conseguiu chegar até a última vaga da Sul-Americana que falando como torcedor também não é nada honroso nada que se elogie, nada que se aplauda não é uma boa colocação não é uma colocação à altura da história do Vasco da Gama no terceiro ano da gestão Alexandre Campello a gente chega a esse ano de 2020 que foi trágico o Vasco começa bem o campeonato com o Ramon Menezes com o Ramon ainda a gente tem uma sequência muito ruim de resultados uma sequência de goleadas perdemos de goleada para o Atlético Mineiro e para o Bahia além de uma eliminação medonha contra o Botafogo que foi o último colocado do Campeonato Brasileiro e esses resultados acabaram por levar o Ramon Menezes que na época era o décimo colocado do Brasileiro à demissão você deve se lembrar, você que já acompanha o Bravato é que eu fui a favor e eu não me arrependo realmente o time mostrava uma queda e na época Alexandre Campello tinha aspirações políticas no clube isso impactou diretamente a nossa campanha essas aspirações políticas dele o levaram a contratar Sapinto um técnico que ninguém conhecia ninguém sabia quais eram os trabalhos dele uma grande incógnita, um grande ponto de interrogação mas uma grife qual era a grife? o técnico português da mesma forma que no Flamengo no ano passado o Flamengo investiu em Jorge Jesus e deu super certo Alexandre Campello acreditava muito que se Sapinto viesse numa contratação diretamente ligada a ele e ao seu vice-presidente de futebol que era o José Luiz Moreira essa contratação do Sapinto desse certo no Vasco seria fundamental para o Alexandre Campello se reeleger como presidente do Vasco bom, você já sabe no final da história isso não aconteceu o Sapinto fez uma campanha ridícula também pelo Vasco com apenas duas vitórias 30% de aproveitamento e foi demitido quando o Vasco já era o 17º colocado do campeonato veio o Vanderlei Luxemburgo a esperança de dias melhores nessa contratação do Vanderlei Luxemburgo o novo presidente eleito Jorge Salgado já teve que intervir porque o Vanderlei pelo Campello as informações que a gente tem ele não queria vir tá e aí a gente contratou o Vanderlei Luxemburgo que deu certo no ano passado mas que esse ano com um time inferior ao do ano passado se você fizer uma comparação nomes a nomes você percebe que o time de 2019 apesar de não ser um primor tinha mais opções do que o de 2020 de 2020 era basicamente os argentinos e a molecada da base com uma ou outra contratação feita no meio do campeonato que nenhuma delas emplacou Carninhos não emplacou Léo Gil não emplacou Neto Borges não emplacou tá e essas contratações esse time mal gerido somado a um salário que nos 3 anos de gestão nunca ficou em dia o salário o Campello nunca conseguiu deixar o salário em dia somado também a ineficiência do Vanderlei Luxemburgo de criar as melhores alternativas de jogo já vinha de um mau trabalho no Palmeiras eu acreditei porque eu ainda vinha muito com a esperança do rendimento dele de 2019 mas infelizmente não foi suficiente e após também só duas vitórias o Vanderlei Luxemburgo o Vasco já está virtualmente rebaixado após o resultado do último jogo contra o Corinthians esse jogo com o Corinthians é simbólico pra quem viu pra quem não viu pra quem quer entender mais ou menos o que aconteceu é isso o Vasco é ineficiente em criar chances de gol além disso tinha uma defesa que vivia um mau momento principalmente nas figuras de Leandro Castan de Henrique e de Fernando Miguel você tem três jogadores da linha de defesa nas talvez suas piores fases né aí aliado a isso você tem um time que tem dificuldade de criar e um técnico que mesmo no Palmeiras com muitas opções nosso amigo Guilhermes aqui que é comentarista aqui do nosso canal já falava que o jogo do Palmeiras não fluía e no Vasco com menos opções opções muito mais pobres também não fluiria em momento algum volta a dizer em momento algum salário esteve em dia né o clube permaneceu a bagunça que já era antes da gestão do campeão o endividamento aumentou e o Vasco chega numa situação extrema hoje rebaixado pra Série B o Vasco vai ter uma redução segundo estudado pela diretoria de até 80% no seu orçamento então com um orçamento de 100% a gente montou esse time aí que você viu esse ano no ano que vem pra Série B a gente vai ter que montar um time com 80% menos de orçamento ou seja tendência de investimentos baixos jogadores emprestados de clubes grandes do Brasil pensar jogadores de alguns clubes pequenos jogadores que se destacaram nessa própria Série B o fato é que o Vasco não entra com dinheiro pra investir em contratações o que é investir em contratações o Vasco não tem verba pra chegar por exemplo na Chapecoense ver qual é o destaque da Chapecoense investir em dinheiro e falar eu quero comprar esse jogador Chapecoense dá o preço dela o Vasco paga a multa ele vem pro Vasco o Vasco não tem dinheiro pra isso vai se manter a mesma modalidade de contratações que já acontecia nos anos anteriores pegando jogadores a custo zero que são jogadores que já acabaram o contrato ou que estão relegados nos seus clubes a segundo time jogadores jovens desses clubes como Corinthians São Paulo Palmeiras jogadores jovens que não estejam sendo aproveitados e que eles queiram valorizar de alguma forma então o Vasco vai ser usado como vitrine que é muito pouco diante do que o Vasco é e é isso o que eu penso é que ainda acredito no trabalho do Jorge Salgado pelo que eles mostraram mais do que pelo que eles mostraram de projeto durante as eleições do que pelo que eles já vêm fazendo tiveram alguns bons sinais na gestão outros nem tanto concordo com quem reclama que o Salgado já deveria ter se pronunciado hoje é terça-feira estou gravando esse vídeo na terça-feira o Vasco foi virtualmente rebaixado no domingo o Salgado ainda não se pronunciou dizem que ele quer esperar o final do brasileiro para sacramentar de fato o rebaixamento ou para ter aquela a resolução do imbróglio do jogo contra o Inter bom o que que eu como Vasco ainda espero é eu acho que o Vasco tem condições com todas essas dificuldades apesar de tudo o Vasco ainda é uma marca que impõe respeito e que é uma marca grande se você chegar para um leque que quer até para ser usado como vitrina as pessoas vão preferir talvez expor o jogador num Vasco da Gama do que num time inferior da Série B e o Vasco tem que aproveitar isso além disso aproveitar as instalações que temos agora agora temos o CT que já é uma melhora contratar um técnico que entenda a nossa realidade e eu concordo que o Vasco não deva fazer loucuras a gente está jogando uma Série B a gente tem que tentar subir sem estourar orçamento reduzir esse individual aumento do Vasco hoje o Vasco deve aproximadamente 700 milhões tendo uma renda média por ano de 250 milhões ou seja é uma tendência a se não cortar o mal pela raiz o clube vira falência tá então é é hora de fechar a casinha tem que ser ponderado a torcida vai ter que ser paciente eu entendo perfeitamente o torcedor que fala eu larguei de mão eu cansei isso vai de pessoa pra pessoa eu não vou chegar aqui e falar você como Vasco você tem que apoiar você tem que continuar eu Gabriel eu acredito que largar o clube nesse momento é pior porque tudo que as pessoas que danificaram o Vasco até agora principalmente da política querem é um clube cada vez com menos associados com menos gente de fora intervindo com menos opinião da torcida de fora quanto menor o clube quanto mais centralizado vai ficar as decisões mais fácil eles manipularem e tirar benefício próprio como muitos dirigentes do Vasco já tiraram então meu recado pra você torcedor é respira vamos passar esse final de temporada vamos passar um carioca mas eu acho que a gente ainda tem que segurar mas se você achar que não que deve largar que cansou que quer ir pra praia nos dias dos Jogos do Vasco embora os Jogos do Vasco vão ser terça e sexta eu entendo perfeitamente entendo perfeitamente eu entendo também que o Vasco precisa em algum momento retribuir o seu torcedor tudo que a gente já dedicou a ele e eu falo pessoalmente eu sou sócio eu compro a camisa oficial vai nos jogos quando tinha os jogos e apoia e o que a gente tem de retorno nada então eu acho que realmente é um momento do clube pensar e aí cabe ao mar que tinha comunicação dessa nova diretoria pensar ferramentas que recuperem esse torcedor que está querendo abandonar e isso é o trabalho deles é pra isso que eles entraram lá todo mundo sabe que eu apoiei a eleição de Jorge Salgado mas a partir do momento que ele é eleito o meu papel como sócio é cobrar não só o meu papel de todo o Vasco Caíno é cobrar e a gente está junto nessa vigilância torcendo por dias melhores para o nosso Vasco bom a gente pode ter ficado um pouco longo mas a gente precisava desabafar um pouquinho sobre o que aconteceu a galera me cobra também fala assim ah o Vasco Caíno o Vasco perdeu o Vasco Caíno não aparece o Vasco Caíno está aqui está falando está com o coração machucado mas é um coração calejado também que já se acostumou a essas situações e que espera por dias melhores bom peço que você continue acompanhando o nosso canal compartilhe esse vídeo com quem com quem você conhece nos seus grupos de WhatsApp e é isso até a próxima esperamos que a gente volte em live durante a após a rodada final do Brasileirão tá bom tamo junto um forte abraço valeu tchau 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 tchau